Fala galera do YouTube, quem fala é o Matheus E hoje vamos fazer mais uma das histórias do futebol E hoje vamos falar de um homem que jogou por 3 seleções Sem sair do lugar, ou seja, de seu país E sem se naturalizar também Estamos falando aqui de The John Star Convite Que nasceu dia 11 de setembro de 1978 Ele jogou no Estrela Vermelha, na Lazio e na Inter De Milão, atualmente é diretor esportivo de si própria Tá certo Ele nasceu na capital Belgrado Na Iugoslávia Que hoje em dia não existe mais E aí que tá Ele jogou na seleção da Iugoslávia Na de Sérvia Montenegro E na de Sérvia Por que isso é curioso? E como isso ocorreu? Curioso que vários jogadores Jogaram várias, algumas copas do mundo Como Em duas seleções diferentes Só que no caso dele Além dele jogar Ele não precisou fazer nada Por causa que isso aí foi desenvolvido com o tempo Por causa das guerras da Iugoslávia Com a separação de países Onde criou-se vários novos Como a Croácia, a Bósnia A própria Sérvia A própria Sérvia, Montenegro Macedônia Eslovênia E estão falando que Cozo quer ser independente Enfim, esse vídeo não é uma história da Iugoslávia E hoje vamos falar dessas três campanhas de Copa do Mundo Do Stankovic A primeira Copa do Mundo dele Foi em 1958 A Iugoslávia Ela Foi até que bem Com o grupo onde tinha Alemanha e Irã E os Estados Unidos Ganhou do Irã E empatou com a Alemanha E os Estados Unidos Porém, nas oitavas de final Acabou perdendo Da Holanda Com o gol de Davids No finalzinho do jogo Nessa Copa do Stankovic Era reserva E ele jogou só dois jogos Depois A Iugoslávia Que na época em 1998 A Croácia já era independente Ele Se transformou em Sérvia Montenegro E o Stankovic Se classificou Se classificaram aqui Como vocês podem ver Porém, não foi muito bem Junto com a sua seleção Os dois não tiveram um bom Fluxo Até porque foram eliminados Ficaram em último do grupo Não pontuaram nenhum ponto E ainda perdeu de 6 a 0 Da Argentina Então, em 2006 Foi um ano Esquecível Para Para os dois E a última Copa Que ele disputou Que foi pela Sérvia Já que Nessa época Sérvia e Montenegro Já tinham se separado E não eram reinados A Sérvia se classificou Para a Copa E Montenegro Não Inclusive a Sérvia Vai para a Copa de 2018 Ficando no grupo Com o Brasil A Sérvia ficou em último do grupo Porém Ela conseguiu ganhar Da Alemanha Que estava em primeiro Perdeu De Gana Nos minutos finais Então, essa foi a história Do Stankovic Que ele disputou Três Copas do Mundo Lembrando que Ele não fez nenhum gol E como um bônus Aqui Como ele já se aposentou Vamos rever Esse golaço Nossa Meu irmãozinho Olha lá Então Essa foi a história Do Stankovic Gostar no joinha Até a próxima Falou